Segundo seus familiares, Benjamin Abraão Caliuboto nasceu em 1901 em Zali, na época uma cidade da Síria e atualmente do Líbano, e veio para o Brasil na década de 1910. Segundo o próprio, havia nascido em Belém, mesmo cidade natal de Jesus Cristo. Na valente terra nordestina Tinha parênteses no Recife, trabalhou como mascate na cidade e no interior nordestino. Foi durante algum tempo secretário particular do venerando o padre Cícero Romão Batista, na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará. O reverendo havia ficado impressionado pelo fato de Benjamin ter nascido em Belém. Foi em 1926 que Benjamin provavelmente conheceu Lampião, que havia ido fazer uma visita ao padre Cícero, organizada por Floro Bartolomeu, deputado federal e coronel poderoso da região do Cariri. Na ocasião, Lampião e seu bando foram convencidos a entrar para o batalhão patriótico, uma milícia para combater a coluna Prestes. E Lampião recebeu a patente de capitão, armamentos e uniformes do exército. Pouco tempo depois, o acordo foi desfeito. Cerca de um ano após a morte do padre Cícero, ocorrida em 1934, Benjamin levou a Adhemar Bezer de Albuquerque, proprietário da Abafilme em Fortaleza, um projeto para fotografar e filmar Lampião em seu bando. Adhemar forneceu a Benjamin equipamentos cinematográficos e fotográficos, além de filmes, e entre 1936 e 1937, Benjamin produziu fotografias e um filme sobre o rei do Cangasso. Em matéria publicada no Diário de Pernambuco, de 27 de dezembro de 1936, Benjamin foi apresentado como sírio naturalizado brasileiro e como fundador do periódico Cariri, em Juazeiro do Norte. Segundo a mesma reportagem, em meados de 1935, ele havia tido a ideia de documentar a vida de Lampião. Meteu-se numa roupa de brim azulão, sacudiu a teracolo sua máquina fotográfica e se internou nas caatingas. Ao longo de 18 meses, viajou pelo sertão de Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco e Sergipe e encontrou-se duas vezes com Lampião. Ao longo de 1937, várias fotos de Lampião e seu bando, produzidas por Benjamin, foram publicadas pelos diários associados. Foi também divulgado um bilhete escrito por Lampião, atestando a autenticidade do registro de Benjamin. No bilhete dizia assim, Ilustríssimo senhor Benjamin Abraão. Saudações. Venho lhe afirmar que foi a primeira pessoa que conseguiu filmar. Eu, com todos os meus pessoal, cangaceiro. Filmando assim todos os movimentos da nossa vida nas caatingas dos sertões nordestinos. Outra pessoa não conseguiu, nem conseguirá, nem mesmo eu consentirei mais. Sem mais, do amigo, Capitão Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Capitão Lampião. Benjamin Abraão foi assassinado com 42 facadas em Águas Belas, hoje Itaíba, no interior de Pernambuco, em maio de 1938. Os motivos de sua morte ainda não estão esclarecidos. As hipóteses vão desde crime passional até queima de arquivo, já que ele sabia do envolvimento de autoridades com Lampião. Legenda Adriana Zanotto